Você acredita em si, eu acredito em mim, eu sou mais eu. Eu ouvi um homem certa vez dizer, aquele que acredita muito em si, provavelmente acredita pouco em Deus. Aquele que acredita muito em si, provavelmente não tem no seu coração espaço para crer em Deus. Ele gasta toda a sua possibilidade de fé em si. E por causa disso, erra no começo. Quem erra no começo de um caminho, possivelmente não chegará ao final esperado.